Outro esquema de criar planos aqui ó, eu quero usar esse aqui ó, esse tipo de plano aqui ó, vou vir aqui e selecionar aqui ó, vou mudar aqui em top, vou vir aqui, escolher aqui o plano que eu quero, vou vir aqui da 3D mesmo, vou clicar aqui ó, e vem aqui ó, mais um clique eu quero um plano ó, vou acionando aqui, Free Orbit ó, tá vendo ó, coisa mais simples ó, vamos voltar aqui, vou selecionar aqui, esperando pelo meio, dou um clique aqui, e dou um clique no final ó, olha lá ó, colocou o plano no meio pra mim ó, tá vendo ó, mesma coisa, vou vir aqui ó, vou selecionar esse plano ó, vou selecionar essa superfície com essa outra aqui ó, colocou outro plano ó, vou vir aqui ó, mesma coisa, vou selecionar aqui a superfície com essa outra aqui ó, ó, colocou os planos que eu queria colocar ó, aqui ó, vou vir aqui ó, vou selecionar esse plano com esse outro plano ó, colocou no meio ó, tá vendo ó? E aí E aí E aí E aí E aí